Mutim de mercenários, na Rússia, teve características de armação, diz uma especialista russa, o nome dela é Zolotova, deixa eu pegar o nome, Ekaterina Zolotova, eu acho a língua russa tão bonita, e os nomes russos também, é uma coisa de louco, eu fico doidão. Professora de Economia Mundial na Universidade Plekhanov e analista de assuntos russos na consultoria General Geopolitical Futures, comandada pelo Papa da Geoestratégia Americana, George Friedman. Ela tem um pezinho nos Estados Unidos, o que deixa tudo um pouco mais estranho, né? Mas o que ela fala é uma tese muito interessante, ela diz o seguinte, pode ter sido uma armação do governo russo, essa suposta rebelião, insurreição do grupo Wagner. E a tese dela é muito interessante, eu não tinha visto ainda essa hipótese dançando por aí. Ela fala, deixa eu pegar aqui, se essa maschirovica tem algum sentido potencial, é o de favorecer o apoio... Maschirovica é uma espécie de false flag, bandeira falsa. Ela tá acusando aqui da Rússia ter feito isso e dizendo que a Rússia, e todo mundo diz, os estrategistas dizem que a Rússia é especialista em produzir bandeiras falsas. Eu não sei se isso é verdade, mas os Estados Unidos também são, né? Todo mundo é. Aliás, todo o país tem mercenário, todo mundo. A gente fica com esse papo de democracia e tudo mais, a ONU pra lá e pra cá e tal, um discurso bonito. Mas todo mundo tem mercenários. É incrível, e ninguém fala nada. Tá tudo bem, né? Não, é mercenário, isso aqui é um grupo de mercenários. Será que o Brasil tem grupo de mercenários? Grupo de mercenários no Brasil é o PL, né? Não sei, é o Sérgio Moura Lava Jato. Aqui, vou ler um trechinho da fala dela pra vocês que vale a pena. Ela diz o seguinte, estamos acompanhando o conflito. Os Wagneritas, que são os mercenários, foram retirados da frente desde a tomada de Bakhmut e foram pra retaguarda. Segundo essa gloriosa Zolotova, ela disse que os Wagneritas não gostaram de ir pra retaguarda. Eles queriam ficar na linha de frente. Bom, e a tomada de, não sei se é de Bakhmut, mas ali daquela região do Dombás, levou 16 mil mercenários à morte, né? Segundo as estatísticas oficiais aqui. Bom, ela diz o seguinte, que o Prigogin falou das intenções desde o começo. Ele disse que o Shoigu e o Valery Gerasimov, que são os dois topos ali do comando do exército russo, deveriam encontrá-lo na sede do Comando Militar do Sul. Bom, deixa eu resumir pra vocês. Basicamente, ela diz o seguinte, é muito suspeito, e eu achei isso também, a facilidade com que o grupo Wagner entrou na Rússia, nas grandes cidades do sul, ali vizinhas à Ucrânia, e marcharam pela estrada rumo a Moscou, chegaram a ficar a 200 quilômetros de Moscou, sem nenhum tipo de resistência. Ela diz que é muito suspeito também que os generais russos não tenham se pronunciado. Ficou todo mundo em silêncio, só o Putin falou, né? E o acordo foi muito rápido também, quer dizer, depois que o Prigogin ameaçou e tal, o Prigogin disse que nunca foi a intenção dele derrubar o Putin. A imprensa brasileira e ocidental ficou toda sanhada, achando que o Prigogin ia derrubar o Putin, que queria dar um golpe no Putin, na Rússia. Foi um alerta mundial, porque a Rússia com armas nucleares, quer dizer, como é que pode um grupo de mercenários tomar o poder na Rússia? Isso é absolutamente impensável. E o acordo foi feito muito rapidamente. Então, essa professora, essa intelectual russa, está dizendo assim, foi Miguel, né? O pessoal deu uma de Miguel ali e eu acho que é uma tese muito consistente. Enquanto a gente grita pra lá e pra cá e análises gigantescas sobre os grupos mercenários, a atuação do grupo Wagner na África, ela disse, isso aí pode muito bem ter sido uma patifaria, digamos assim, uma fraude, né? Pra que essa fraude? Para reforçar o Putin, né? Daqui a pouco vai ter eleições na Rússia, o Putin está com a popularidade alta, mas você tem percalços altos e baixos, você tem sabotagens também pra tudo que é lado. Então, pode ter sido um processo movido, combinado, né? Entre o Putin e o Prigozinho, o Prigozinho, não sei como é que se fala o nome dele, pra que ele fosse, né? Seria, inclusive, eu ia adorar que isso fosse verdade, né? Sinal de que não são só os Estados Unidos que pregam peças em todo o mundo, a Rússia também prega peças. Mas vamos aguardar, eu só queria destacar isso pra vocês e convidar vocês. O Prigozinho pregou uma peça, né? Prigozinho, que o nome dele é Nasceu Predestinado, né? A pregar uma peça. Agora o cara vai. Perigozinho. Vocês, gente, cuidado. Vocês são muito engraçados. Perigozinho. O pessoal tá tirando uma onda danada aqui. É a hospede. Tchau.